Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu sei que o torcedor do Atlético vai entrar nessa análise do jogo querendo ver críticas, querendo encontrar culpados, querendo encontrar gritaria, mas não é por aí que eu vou seguir o caminho, então quem tá esperando isso já aviso desde o início. E não que tenha empatado o jogo no último lance contra o Internacional tenha sido fácil, muito pelo contrário. Era um resultado que poderia trazer uma tranquilidade a mais pro Atlético no campeonato, mas mais do que isso, acho que é um dos piores sentimentos que um torcedor pode ter é ver o seu time tomando um gol no final. E no Campeonato Brasileiro de 2024 o Atlético não tomou um gol no final, o Atlético tomou muitos gols no final que são responsáveis pela posição que o Atlético está hoje. Se o Atlético não tivesse tomado os gols contra Flamengo, Corinthians, Botafogo e agora Internacional, o Atlético teria outro Campeonato Brasileiro para disputar. Ele teria outra situação completamente oposta e muito melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que a gente precisa também entender que o Campeonato Brasileiro do jogo contra Flamengo, Botafogo e Corinthians é um Campeonato Brasileiro diferente do de agora. Naquele momento, talvez eu tivesse uma esperança maior que o Atlético pudesse fazer uma grande edição de Campeonato Brasileiro. Só que aconteceu muita coisa. O centenário do Clube Atlético Paranense foi um centenário muito mais de situações que deram errado do que deram certo. O treinador, que era para ser o grande protagonista da temporada, pediu para sair. O Atlético precisou se reconstruir no meio da competição. Alguns pontos também foram embora no meio desse processo. E não dá para dizer que o Atlético se reconstruiu. Dá para dizer que o Atlético está se reconstruindo. Dá para dizer que o Atlético está tentando construir algo sólido. Algo que a gente não tinha há muito tempo. E o torcedor sabe disso. O torcedor sabe que até em momentos que a gente chegou longe, como foi na Libertadores de 22, que a gente faltou, assim, faltaram 90 minutos para a gente alcançar a glória eterna. A gente precisava dar mais um passo e a gente não conseguiu dar esse passo. Ou até em 2021, que a gente chega muito perto de conquistar o bi da Copa do Brasil e é bicampeão sul-americano. O Atlético não tinha algo sólido. O Atlético tinha muita competitividade. Isso o Atlético tem até hoje. O Atlético, dá para dizer que não enfrentou dois clubes da Série A, mas contra 17 clubes da Série A, o Atlético foi minimamente competitivo. Só que eu não quero ser minimamente competitivo. Eu não quero construir algo para um jogo. Eu não quero construir algo para, assim, daqui a pouco a gente perceber que tudo o que a gente tentou não deu certo. E acho que o Atlético, ele está indo para um caminho assim. Empatar com o Inter foi complicadíssimo. Foi complicadíssimo de sentimento, de tabela, de expectativa. Foi, mas já passou. Se vão os pontos, vão fazer falta. Estão fazendo falta. Ninguém tem dúvida disso. Mas ninguém tem dúvida disso. Mas fica algo muito maior. Que foi a capacidade do Atlético, fora de casa, contra um adversário. Ah, mas o Inter está mal. Contra um bom adversário. Se você pega os 11 jogadores do Internacional, pelo menos 8, o torcedor do Atlético queria no Atlético. E a gente faz uma boa partida. E a gente já tinha feito boas partidas contra o Bragantino. A gente já tinha feito boa partida contra o Serro. A gente já tinha feito boa partida contra o Cuiabá. Eu sei que não é aquele cenário de uma partida fantástica. Mas o Atlético claramente melhora. O Atlético de Martim Varini claramente joga futebol. E é um futebol que a gente sabe que vai precisar de tempo para consertar erros que vêm do passado. Como a defesa frágil e os gols no final. E para continuar potencializando algo que a gente não tinha no passado. Capacidade de chegar ao gol adversário. Os gols coletivos. A capacidade de se adaptar em um jogo de mais posse ou em um jogo de mais transição. A gente teve um gol saindo. Encarando a defesa do Inter baixa e um gol saindo em uma transição muito bonita. Então assim. O Atlético está construindo algo. Não está pronto. Mas o Atlético está construindo algo. Ele tem como engenheiro principal dessa obra o Martim Varini. Talvez ele precisasse de um negocinho mais aqui. Um negocinho mais ali. Uma ferramenta mais aqui. Uma ferramenta mais ali. Para tentar fazer com que essa construção fosse mais rápida. Para tentar com que essa construção desse forma no cenário como um todo. De maneira mais imediata. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Atlético não precisa ter pressa nesse momento. O Atlético precisa vivenciar o processo. E acho que o jogo contra o Inter é mais um passo de um processo longo. É mais um passo de um processo cansativo. Mas é mais um passo de um processo que é o que vai trazer algum retorno. Sem processo a gente não vai chegar em lugar nenhum. Com processo talvez a gente não chegue também. Mas é muito mais fácil chegar. O Atlético contra o Inter mostrou capacidade de atacar. Acho que antes do abafo do Internacional a gente tinha produzido mais que o Inter. Aos 50 do segundo tempo a gente teve uma chance clara. Que não sai o gol ali por uma questão de centímetros. Que a bola passa da cabeça do Lucas Giorgi. O Lucas Giorgi que já tinha perdido chance. E outros jogadores que também com o Atlético já tinham produzido. Em condição de marcar mais gols contra o Internacional. Então existia um volume ofensivo. Ou existia uma produção ofensiva muito acima da média. Um Atlético que teve variações táticas aos montes. Um Atlético que teve Fernando por dentro. Fernando por fora. Godoy por dentro. Godoy por fora. Godoy na linha de 3. Fernando na linha de 3. Linha de 5 para defender. Linha de 4 para defender. Pressão com atacante. Pressão com meia. Sabe? Atacar sobrecarregando a última linha adversária com 5. Atacar em transição. O repertório tático e ofensivo e defensivo do Atlético hoje é muito maior. Mas muito maior. E talvez assim que a gente vai descobrir como a gente ataque mais confortável. Ou como a gente defenda mais confortável. Tendo possibilidades para se adaptar em cenários diferentes. O Atlético competiu sem bola pra caramba. O Atlético mostrou que queria vitória pra caramba. E a vitória não veio. Então assim. É fazendo muita coisa que a gente fez hoje. Basicamente tudo. Que talvez a vitória ela venha no próximo jogo. E no próximo. E no próximo. E no próximo. Mas é continuar evoluindo. A missão do Atlético hoje é continuar evoluindo. A gente não chegou em lugar nenhum. Mas a gente quer chegar em algum lugar. E a gente quer chegar onde a gente já esteve. Que é levantando o título brasileiro. Levantando o título da Copa do Brasil na final da Libertadores. Levantando o título de Sul-Americano. E não existe assim. Ah, o Atlético vai fazer isso e vai chegar lá. Depende de muitos fatores. Mas se continuar evoluindo. Ele se aproxima. Da onde ele quer chegar. Eu quero voltar a ver um Atlético. Brigar por títulos. Competir por títulos. E acho que o processo que a gente está vivenciando. É o único caminho que faz a gente chegar lá. Enquanto, por exemplo. A gente não tem um louco bilionário. Botando dinheiro desenfreadamente no clube. E até clubes que tem um louco bilionário. Botando dinheiro desenfreadamente no clube. Às vezes. Precisa de processos. Então assim. Não vou falar que o Atlético está no caminho certo. Mas o Atlético tem um caminho. O Atlético tem um lugar para seguir. Beleza? Agora eu vou falar de algumas atuações individuais. Que da parte coletiva a gente vai trazer em outro vídeo. Léo Link. Cara, a situação do Léo é difícil. A situação do Léo é difícil. Porque o Léo. Hoje ele está muito exposto. Ele está muito exposto às críticas. Ele está muito exposto às cobranças. Ele está muito exposto ao cenário que. A gente viu o Léo. Em alguns momentos falhar. E acho que é contra o Inter. Apesar de ser uma cabeçada muito difícil. Ele não consegue direcionar a bola ali. Então querendo ou não uma falha. Mas eu quero lembrar para vocês o Santos de 2021. E não comparando o Léo e o Santos. Goleiros em estágios completamente diferentes. Mas eu quero lembrar para vocês a quantidade de falhas que o Santos teve no Campeonato Brasileiro de 2021. Quer que eu lembre uma de cabeça agora? Chapecoense. Pega aí. Atlético 2, Chapecoense 2. Então goleiros falham. E goleiros conseguem se recuperar. O processo do Léo hoje é de se recuperar. O processo do Léo hoje é de voltar a se estabelecer. Acho que tem todo o potencial do mundo. Mas realmente é uma fase complicada do Léo. É uma fase complicada que vem custando alguns pontos importantes. É uma transição difícil. Quando você sai do Bento para qualquer um seria uma transição difícil. Eu imaginava que o Léo não mostraria tantas fragilidades assim desde o início. Mas acontece. Espero que se recupere o mais rápido possível. Léo Godói falha no gol. É verdade. Tira um gol em cima da linha. Então querendo ou não, tem ali uma recompensa. E participa do gol. Eu gostei do jogo do Léo Godói. Eu gostei do jogo do Léo Godói. Acho importante dizer isso. Ah, mas sofreu no lance aqui, sofreu no lance cá. Mas também teve uma presença ofensiva interessante. Acho que a gente está vendo um início de uma mudança ali do Léo Godói. Acho que se você pegar a atuação dele como um todo. Conta muito mais a participação em um gol e a bola salva em cima da linha do que na falha do gol. Acho que é um jogador que está muito na frente do Mattson. E acho que é um jogador que pode continuar sendo utilizado. Fernando. Eu quero falar muito mais sobre a parte tática do Fernando, sobre a atuação em si. Como lateral ele estava indo mal, mas quando vai para o meio fazer um papel de volante, acho que vai bem. Acho que pode ser uma alternativa tática que o Varini tenha descoberto. de ter o Godói na primeira linha de três para fazer a saída de bola e o Fernando como volante. Mas acho que até em um outro cenário, a gente pode pensar no Fernando como volante ali. Acho que pode dar um bom jogador de meio campo. Já atuou assim na Chapecoense. Acho que é um jogador que tem boas ferramentas. Zaga, acho que não tem nenhum comentário. Achei que o Kaique falhou no gol. Não achei que o Varini recuou muito. Achei que o Varini tinha que fazer aquilo ali mesmo. Acho que o Varini não recua só por recuar. Acho que o Varini recuou muito pensando em ter uma alternativa de contra-ataque nas costas do Internacional. Que é um time que defende mal essa transição. E um time que já tinha sofrido um gol assim. Eu vou contar para vocês. Quase deu certo na ideia do treinador. Ele não pode chegar ali e fazer o gol. Mas se o Julimar ou o Diório conseguem botar aquela bola lá dentro, o plano do Varini teria dado muito certo. Então não condeno. Acho que o Atlético precisava saber se defender. Desde que o Martins Varini chegou, o Atlético tomou mais gols de transição do que gols de cabeça. Então acho que isso diz aonde o Varini tinha que se preocupar mais. Não acho que o Atlético recua muito. Imagino que o Atlético vá para cenários como esse em outros momentos também. Volância, meio campo, né? Que atuação do João Cruz, bicho. Que garoto bom. Estou doido para gravar o vídeo sobre o João Cruz. Estou doido para trazer aqui a minha análise sobre o João Cruz. Assim, ele é muito meio campo, cara. O que mais me impressiona no João Cruz é essa noção da posição e da função que ele está. O João não deu um passe de mestre como usa a pele. Nem participou do jogo tanto como o Fernandinho. Mas por um garoto da idade dele, que óbvio, o gol engrandece muito a atuação como um todo. Mas a noção de como fazer as coisas que o João Cruz tem é impressionante. É uma maturidade para se posicionar. É uma maturidade para receber a bola. É uma maturidade para soltar o passe tentando entender aonde o Atlético tem mais jogadores para a jogada acontecer. É uma maturidade para aparecer na área. É uma maturidade para lateralizar, para encontrar zonas de mais espaço. O João Cruz, ele é um garoto. A gente está comemorando o surgimento de um garoto. Mas acho que a história como um todo é de um garoto de uma maturidade incrível. Incrível, incrível, incrível. Outro que jogou muito bem foi simplesmente o líder de desarme do jogo. Para você ter noção, o líder de desarme do jogo e o líder de chances criadas do jogo. Além de ter dado uma bela assistência. Mais um jogo grande de Bruno Zappé. Já tinha feito uma partidaça contra o Bragantino no primeiro jogo do conflito da Copa do Brasil. Volta a fazer um jogo muito grande. Se a gente conseguiu fazer com que o Zappé tenha todo esse talento participando no jogo de transição. Para ativar jogadores em ultrapassagem como foi contra o Canob. O Atlético vai virar uma máquina de jogo de transição. A capacidade de passe do Zappé para enxergar esse espaço atrás da defesa adversária é monstruosa. Assim, me lembra muito o gol do Pablo contra o Bragantino na temporada passada. Onde a leitura do Zappé foi perfeita para botar o Pablo em condição. Hoje, novamente, mais um gol nesse cenário. Eles já tiveram outros tantos passos. Tem um gol que o Canob perde ano passado contra o Bahia. E se você for fazer um compilado dessas bolas, você vai achar uns montes. Se o Atlético, em algum momento, quiser se adaptar para esse jogo de transição, tem Bruno Zappé como um grande aliado. No ataque, gostei do jogo do Julimar. Gostei do jogo do Julimar. Julimar é uma peça muito interessante, cara. Para criar oportunidades, para gerar cenários de gol, para explorar profundidade. O jogador alto, competitivo, pressiona bem. Julimar, cara, para mim, está sacramentado. É uma realidade, tá? O Dior eu achei mais discreto, mas sempre muito voluntarioso, pressionando, dividindo, lutando por bola. E o Canob, né, cara? Outro que a gente vai precisar elogiar muito. Outro que a gente vai precisar trazer aqui para fazer referência. O Canob, porque partida muito boa do Canob. O Canob é um jogador muito inteligente para esse jogo de transição. O Canob é um jogador que sabe ler o que o jogo precisa. Tem algumas limitações, mas sabe entregar o que o jogo precisa. Participa dos dois gols. Muito forte para atacar as costas do Bernabé. Muito forte para proteger aquele lado em alguns momentos que a gente estava muito exposto. Lembrando que o Canob jogou pela direita. Numa posição que não é a dele, que ele não se sente mais confortável. E mesmo assim entregou mais um jogão. Muito inteligente, cara. Muito inteligente. Muito inteligente para se posicionar. Muito inteligente para atacar espaço. Muito inteligente para competir, para pressionar, para diminuir espaço e provocar erro da defesa adversária. É um jogador aço. Volto a dizer. No Canob, o ball, que é esse jogo de transição, o Canob é um dos melhores que a gente tem. Volto a dizer, o time do Varini muito organizado. O time do Varini pronto para o jogo. Pronto não, mas o time do Varini preparado para o jogo. Vai chegar o momento que o time do Varini vai estar pronto para o jogo, principalmente defensivamente. E a gente vai sorrir se a gente estiver disposto a passar pelo processo. Não é fácil. Tenho certeza que vão ter críticas ao Martin Varini aqui. Mas passar pelo processo é algo que em algum momento o Atlético precisaria passar. Não tem jeito. É como as coisas elas acontecem no futebol como um todo. Então, vamos lá.